Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se redolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão acorda, sua vida é certa, breve Jesus voltará. Pra recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. O grande proclama para a terra.